Meu universo és tu, minha razão de viver Tu és o raio de luz que sustenta o meu ser Habituei-me no teu jeito de ser, caso raro Difícil de entender, sem ter a culpa Fiquei preso em ti No meu mundo, tudo mudou Ganhou vida, a alma em que é tão difícil controlar O rumo desse amor Vou abraçar teu abraço, não te afaces de mim Dá-me o prazer do teu corpo Dá-me a luz do teu dia, é do meu coração Me sentei essa paixão Meu universo és tu, minha razão de viver Tu és o raio de luz Tu és o raio de luz Que sustenta o meu ser No meu mundo, tudo mudou Ganhou vida, a alma em que é tão difícil controlar O rumo desse amor Vou abraçar teu abraço, não te afaces de mim Dá-me o prazer do teu corpo Dá-me a luz do teu dia, é do meu coração Me sentei essa paixão Meu universo és tu, minha razão de viver Tu és o raio de luz De sustentar o meu ser Meu universo és tu, minha razão de viver Ninguém é razão de viver Tu és o raio de luz Tu és o raio de luz Que sustenta o meu ser Meu universo Meu universo és tu Meu universo Meu universo Meu universo Meu universo És tu Meu universo és tu Meu universo és tu Meu universo és tu 1998 O